Billy Graham disse, o comunismo é uma religião, uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia, declara guerra ao Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo que você ouviu. Billy Graham é um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. E ele estava absolutamente certo quando ele escreveu essa frase. E eu gostaria de dedicar esse vídeo de hoje aos nossos irmãos chineses que têm passado lutas e guerras terríveis naquela terra. Não se engane com esse rostinho aí que você está vendo agora. Essa cara de ursinho Poo. Essa cara de quem tem misericórdia das pessoas. Não se engane com esse cara. Nossos irmãos cristãos chineses precisam muito da nossa oração e intercessão. Não há nada o que possamos fazer, se não orar e interceder para que Deus dê livramento, para que Deus tenha misericórdia deles. Um dia me contaram que na China eles pegam e rasgam as páginas da Bíblia e distribuem as páginas entre os cristãos. E cada dia um fica com uma página. E eu fiquei muito impressionado quando eu ouvi isso. Mas isso é verdade mesmo. E não é só na China não. Em muitos lugares do mundo se faz isso. Eu sei que você deve estar revoltado. Que você deve estar furioso com isso. Mas nós temos que orar. Porque sabemos que os dias são maus. E o inimigo sabe o seu destino. E para esse destino, ele vai tentar levar a mim e levar você. Por isso temos que estar firmes na presença de Deus. Eu vou deixar você agora com um vídeo do meu irmão, amigo, Tiago Cunha, do canal Tiago Cunha. E vou deixar o link do canal Tiago Cunha aqui para você se inscrever. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se liga. Hoje eu quero falar com você sobre a República Popular da China. Mais conhecida como a China. A China é o país mais populoso do mundo e um dos mais antigos. Composta pela segunda maior economia. E a China também é um país comunista. E nessas últimas semanas o governo chinês propôs uma coisa bastante perigosa. Chineses são obrigados a trocar imagens de Cristo por Jin Kimbing. Que é o nome do presidente do país. Talvez eu tenha falado o nome errado dele. As autoridades afirmam que Deus não irá salvar os pobres. Milhares de cristãos do sudeste da China foram ordenados pelo governo a substituir as imagens de Jesus Cristo e outras figuras religiosas por fotografias do presidente chinês. Essa seria uma condição para continuarem ganhando assistência em programas de saúde e combate à pobreza. Algumas famílias costumam colocar cartazes com trechos do evangelho nas portas da frente de suas casas. E algumas imagens penduradas também é bem cultural lá eles fazerem isso. Mas agora todos os objetos e imagens terão que ser retirados. Se você for pesquisar aqui no Youtube ou qualquer outro site, tu vai ver a grande perseguição que a China tem contra qualquer tipo de religião. Mas principalmente contra os cristãos. Eles proíbem a Bíblia, eles proíbem a liberdade religiosa. As igrejas em sua maioria são todas controladas pelo Estado. A China é um país que executa e até tortura pessoas que pregam o evangelho, que pregam a sua religião com liberdade. É um país comunista e o país comunista detesta a religião. O país comunista ele acredita que o Deus é o governo, porque o governo é o provedor de todas as coisas. Mas eu resolvi falar essa notícia pra vocês, porque eu gostaria que a gente orasse pela China. Mas também eu quero que a gente possa refletir um pouquinho sobre a nossa liberdade religiosa que nós temos aqui no Brasil. Pessoal, aqui no Brasil a gente pode ser católico, mórmon, evangélico, espírita, qualquer religião. O governo não vai bater na nossa porta pedindo pra que a gente pare de orar, pra que a gente pare de ir na igreja. No Brasil a gente não tem esse tipo de empecilho de acreditar aquilo que nós cremos. Mas infelizmente em vários países é uma realidade bastante diferente. Eu quero te recomendar a conhecer o site de Portas Abertas, que tu vai ver um pouquinho sobre isso. Mas eu quero que a gente pare pra pensar um pouquinho sobre a nossa liberdade religiosa. Às vezes a gente dá desculpas pra não ir na igreja porque tá chovendo. Ah, eu não vou ler a Bíblia porque eu tô com sono. Ah, eu não vou buscar a Deus porque eu sou muito jovem, porque eu quero aproveitar a vida. Ah, eu não vou pensar em Deus porque eu tô ocupado. E para pra pensar, pessoal. Tem pessoas que dariam tudo pra ter a nossa liberdade que a gente tem, mas não podem porque moram num país comunista, um país complicado. Então eu quero te pedir. Então eu quero fazer com que você pense uma coisa. Cara, busca a Deus agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Valoriza a tua liberdade de adorar a Deus. Valoriza a tua liberdade de buscar a Deus. Porque a gente não sabe se um dia pode haver algum tipo de perseguição aqui no Brasil. Valoriza a tua liberdade. Busca a Deus hoje e viva uma vida intensa pra Deus. Viva uma vida intensa para te dar desculpas. Assopra aquela tua Bíblia que tá cheia de poeira. E busca a Deus hoje enquanto tu pode achar. E valoriza a tua liberdade. Porque eu acredito que um dia Deus pode nos cobrar uma liberdade que nós sempre tivemos. E nós não valorizamos. Vai perdi o atingir o atingir nosso atingir. Ai mãos. 咱 a tua liberdade flawless como an Swim e a minha Deck.